Olá a todos os amigos, sejam bem-vindos a Cotelaria Artesanal Peniel. Amigos, no primeiro comentário eu vou deixar o link, que é onde você tem acesso ao catálogo e acesso a gente para saber sobre dados de agendamento, sobre forma de pagamento, mas no catálogo tem a descrição das facas, dos modelos que nós trabalhamos e fotos, tá certo? Outra coisa que eu quero falar aqui no começo do vídeo, nós ainda estamos com a promoção da Black Friday, só para dezembro agora, foi outubro, novembro e dezembro, agora já fechamos outubro, essa 11 de outubro já fechamos novembro e agora só para dezembro. Aproveitem que ainda tem esse mês aí de dezembro, não temos muita vaga mais, mas vocês aproveitam aí que nós estamos com a Black Friday. O que é a Black Friday nossa aqui? É facas com 15% e 20% de desconto. As que são 15% são essas facas assim ó, todas lixadas, certo? Essa é, essa aqui 15%, 15%, aqui ó, 15%, 15%, 15% Essas facas assim ó, 20% de desconto, que aqui são todas feitas, o lixamento é todo na lixadeira, não tem lixamento manual. Aqui é 20% de desconto, 20% de desconto, a adaga, 20% de desconto, e mais aqui ó, canivetinho, 20% de desconto, faca canivex, tá certo pessoal? Corrigindo aí, para vocês não pensarem que a canivex já abri e fechado. Aqui ó, 20% de desconto, Aqui também, 20% de desconto. Então vocês aproveitam pessoal, que está com pressão aí, ótimo, aqui ó, 20% de desconto também. E no decorrer do vídeo vocês vão ver, todas essas facas que tem essa carepa preta aí, é, 20% de desconto. As outras facas que estão oxidadas em percoloreto de ferro, aqui é 15% de desconto, tá bom? Então, essa aqui é uma Tabu 3 SOS, empunhadura em roxinho, no aço 5160, 6mm de espessura. Pessoal, não dá para ficar falando a descrição completa de todas as facas aqui. Acesse aí o link aí no catálogo, vocês vão ver, vão olhar com mais calma, com mais paciência, porque senão o vídeo vai ficar grande demais, vai ficar até chato, tá bom pessoal? Facona top mesmo, faca de sobrevivência, pau para toda a obra aqui, viu? Aqui a bainha, marrom, em couro bovino, porta-treco. Pessoal, olha a qualidade da nossa bainha, olha a costura dessa bainha, parecendo até que foi uma máquina que fez. Isso aqui é furado na furadeira de bancada, costurado à mão, pessoal. Literalmente artesanal. Literalmente artesanal. Tudo aqui é feito à mão. Nem os guisbastes das minhas facas, eu uso o gig. Você pode ir lá, tem vários vídeos aí mostrando. Faço tudo à mão livre mesmo. Aqui, ó, feita à mão livre. Aqui, ó, feita à mão livre. Tem vídeo aí mostrando aí no meu canal, aí. Entendeu? É um trabalho artesanal de verdade. Uma Shadow 3. Já tem um tempinho que eu não mostro aqui uma Shadow 3. É praticamente um facão isso aqui. Brabo demais aqui, ó. Estilo tanto, né? Serrilhado. Fio. Fio aqui na frente, cortante. Aqui é um abridor de garrafa, ó. Funciona mesmo. Abre garrafa mesmo. Aqui é um pegador de panela. Um passador para o fiel. Facão top mesmo aí no A51-60. Com oito milímetros de espessura. Brutão, brutão, brutão. Cara, aqui é para os cabra macho que tem braço aí. E que gosta de entrar no mato e para derrubar aí. Derrubar não, né? Cortar, né? Que derrubar o cara vai preso, né? Só se a madeira já estiver morta, né? Pode entrar no mato aí sem medo, meu irmão. Que aqui dá conta do recado, viu? Mais uma bainha também com porta-treca em curbovino. Que é um passador para pederneira. Que eu não falei da outra, ela também tem. Você pode usar, tirar e colocar do cinto. Sem precisar tirar o cinto. Tá vendo? Pode usar na mochila, estilo môlem também. Isso aqui sai, isso aqui é solto. Vai ficar outra presilha aqui, ó. Outra presilha fica. Entendeu? Bainha funcional também. A gente procura, no máximo, fazer o nosso trabalho bem funcional mesmo. Hoje eu costumo dizer que as nossas facas não são facas para enfeite, né? Se a pessoa quiser comprar, como tem vários clientes que usa por coleção mesmo. Chega lá, coloca na vitrine da sala dele. Mas nossas facas são para usar de verdade. Você pode usar aí sem medo. Aqui é uma picanheira. No aço 5160. Com 6mm de espessura também. Top também. Facona bruta. Ilha 1 SOS. Faquinha com o pessoal da Polícia Militar. Pessoal da Caatinga. Pessoal do BOP. Comprar muito na minha mão aqui. Esse modelo de faca aqui, ó. Faca braba. Braba, braba, braba mesmo, pessoal. Quebra crânio. Agressivo também. Uma faca dessa com 6mm, pessoal. Com máximo 5160. Isso aqui você pode bater em qualquer coisa aí, meu irmão. O fogo não vai para lugar nenhum. Quebra não. Ainda mais ela curtinha assim, pequena. Serrilhado funcional. Cortador de cinto de couro. Também bem afiado. Brutinha mesmo a faca. Essa aqui é uma predador. Um facão. Lindão esse facão, ó. Lindo mesmo. Pegada top. Pegada da Shadow. Nela. Quebrador de arame. Pegador de panela. Abridor de garrafa aqui em cima. Serrilhado funcional. Aqui tem os furos. Que tem duas funções esses furos. Aliviar o peso. E dar um charme na peça também. A mais. E um cortador de cinto. Facão lindo, né, pessoal? Tem nem que falar muito desse facão, hein, ó. Ele é um conjunto. Com essa faquinha aqui. Que é uma pétala. Desbaste rolo. Da pétala. Contra fio. Não chega a ser afiado. Mas é bem. É quase afiado. É bem fininho mesmo. Bem agressivo. Para trabalhos menores. E aí vai o conjunto nessa baía aqui, ó. Olha que coisa linda. Esse aqui é um conjunto aí. Top. É costurado aqui por dentro, ó pessoal. Não vai soltar aqui. Ah, foi só costurado. Não, tá aqui por dentro. É costurado, ó. Tá bom? Aqui não sai não, ó. Ó. Tem acabamento. Pode olhar que não dá para ver a costura, ó. Coisa bem feita mesmo. Bem trabalhado. Costura certinha. Os pontos não é aberto. Não é bem espaçado do outro. É literalmente parecendo uma máquina de costura. Só vocês olharem aí. E quem tem nossas facas aí sabe o que eu estou falando. Mais uma ilha só S1. Isso aqui é uma adaga. As adaguinhas estão fazendo sucesso, viu. Top demais. A bainha dela. Bainha muito bonita também. Charmosa. Combinando com a peça. Espaçador aqui em latão. Não em ferruja. Os botões também. Os grampinhos aqui. É tudo em latão, pessoal. Não em ferruja, não. Logo no começo, quando eu comecei a fazer facas, não era em latão. Não era em metal. Aí eu pesquisei, pesquisei, procurei informação. Consegui achar uma empresa que vende em latão. E hoje a gente trabalha só com latão. Essa aqui é uma M7, pessoal. Que eu fiz errado. Eu coloquei um contrafio nela. Eu me passei. Porque se quer uma pétala na hora que eu estava desbastando, coloquei um contrafio nela. Aí eu tive que fazer outra para o cliente. Essa faca está disponível à pronta entrega no A5160. 4,5 milímetros de espessura. Esse acabamento rústico aí, desbaste rolo. Empunhadura em jacarandau da Bahia. Pense numa faquinha top demais, linda. Bahia de couro bovino. Colocar no cinto aí. Não precisa tirar o cinto. Abriu aqui, colocou no cinto, tirou. Essa aqui é a Baby Adaga. Olha a diferença. Para vocês verem. Aqui, na verdade, é uma faquinha de defesa, né? Tem uma guarda top também. Até numa luta com outra faca. Guarda top mesmo. Faquinha compacta. Dá para usar no estilo velado. Aqui, olha. Bainha com clipe. Colocou aqui, olha. Colocou aqui. Colocou na cintura, né? Por dentro da calça aqui, né? Colocou aqui, olha. Botou a camisa por cima. Fica estilo velado. Top demais também. Sucesso total. Essa aqui é a faquinha canivete. Empunhadura em amora. Esbaço de rolo. Aço 51,60. 6mm de espessura. Quebra cana com... Quebrador de arame. Pegador de panela e passador para o fiel. Sucesso também. Só esse mês aqui eu tenho 3. Corvo. Tem uma faquinha mais compacta aí. Chega lá, botão para corde. Faquinha para fruta. Para entalhar madeira. No A51,60. 4mm de espessura. Show de bola também. Corvo SOS. Aqui já está mais parruda. Já é com 6mm de espessura. Tem um cortador de couro e de cinta aqui. Quebra cana com pegador de panela. E quebrador de arame. Show demais também. Essa daqui é a... Deixa eu ver se eu... Esqueci agora o nome dela. Deu um pane no chip aqui. Esqueci, esqueci o nome dela. Mas está no catálogo. Está no catálogo aqui. É a microzinha. Top também. Mais uma corvo. Só que a lâmina um pouquinho maior. Outra corvo SOS. Só que sem as talas. Aqui são as corvos. Faca canivex. Essa faca canivex também está... Está disponível. Porque... Porque na hora que eu fui furar aqui o... O quebrador de arame. Está vendo aqui? Quebrador de arame. A broca quebrou aqui dentro. Para tirar foi o maior trabalho. E aí só deu para fazer um pegador de panela. Está certo? Mas está aí. Foi só isso aí a diferença. É útil de fazer outra para o cliente. E a daqui está à disposição. Juntamente com essa M7. Que essas duas peças estão à disposição. Aqui a gente tem outra adaga. A adaga TX. Só que essa daqui já foi feita num laço K100. É oxidada com percloreto de ferro. Já é uma adaga diferente da Dical. Você vê que a pegada da empunhadura dela é tipo de uma faca. Mas você pode pegar dos dois lados. Sem problema nenhum. Topzona também mesmo. Quebra-crânio. Hiper, mega agressivo. Isso aqui não sei qual é pior. Se o cara bater com o de lá ou bater com isso aqui na cabeça do Caba. Caba não fica em pé não, viu? Empunhadura de acarandar da Bahia. Show também. Bahia dela combinando. Bem feita. Essa aqui é uma Ilha 2 SOS. Só que o cliente pediu que tirasse o cortador de cinto. Que fica aqui na frente. Só isso. Mas o resto está tudo num padrão aí. Empunhadura em baixião. Tem no mosaico. Pra cá. Tabu 4. SOS também. Sem o cortador de cinto também. Que o cliente pediu. No A51-60. 6mm. Que já é um facão. Já também. Já é um facão. Aqui já é pra você trabalhar mais por impacto mesmo. Por corte por impacto mesmo. Tem um abridor de garrafa aqui nele também. Ilha SOS 3. No aço 51-60. Com 8mm de espessura. Olha a brutalidade dessa faca aqui. Isso aqui é bruto demais pessoal. Aqui até se o cara quiser vencer. Eu vou quebrar essa faca. Ele não consegue quebrar. Não tem como. Garanta a vocês. Impossível o cara quebrar uma faca dessa aqui. Talvez eu peguei uma faca aqui no A51-60. Foi uma faca dessa aqui. Uma gaúcha. Olha a finurinha que é isso aqui. Rapaz. Eu botei o cano. E acredito em vocês. Eu não consegui quebrar a faca. Não consegui quebrar a faca. Na força do meu braço. Prendi no torno. E não consegui quebrar a faca. Ou é eu que estou fraco demais né. Ele tem um cabo mais forte do que eu por aí. Picanheira. No aço 51-60. Só que essa daqui já com 4mm e meio. A empunhadura em tapicuru. Essa empunhadura. Essa madeira marrom bonita. Com os veios pretos também. Outra Ilha A3 SOS. Aqui já é o conjunto. Da Ilha A3. Com. A M7. Só que o cliente pediu que eu colocasse. Um abridor de garrafa na M7 dele. Foi essa daqui que o cliente pediu. Que eu fiz errado. Com o contrafio. Que eu mostrei a vocês. Aí a bainha. Para a dupla. A dupla perfeita aí ó. Top demais. Top demais. Cara com duas facas dessas aqui no mato. Meu irmão. Cara não precisa mais de nada não. Mais de nada. Pessoal. Essa é a primeira Tabu 1 SOS que eu faço. Nove anos aí fazendo facas. Essa é a minha primeira Tabu 1 SOS. Tabu 1 já fiz várias. Agora SOS. Essa é a primeira aí ó. Vocês gostaram? Do tamanho. Do formato que ela ficou aí. Com as funções. E eu gostei demais viu. Para mim ficou top mesmo. A faca. Gostei muito. Uma Skinner. Faca para corear. Ó. A pegada dessa faca. Gostosa demais viu. E um cortador de cinto em cima. Um cortador de couro. Como eu já mostrei. Pode servir até para abrir a barriga do porco. Top. O abridor de garrafa. Top demais. No A51 60. 4 milímetros e meio. O desbaste bem agressivo. Para cortar com bem precisão. Top demais essa faca viu. Essa aqui é a gauchinha. A daqui é a Andorra 1. Com serrelhado em cima. Para madeira. Já mostrei até em outro vídeo. Que eu serrando a mesa aqui. Serra mais do que um serrote pessoal. Isso aqui. Serra muito mesmo. Muito. Aqui é um anil. Com dimensões diferentes né. E com um coil aqui. Ela é mais larga. E tem um coil. Que a new original não tem. E aqui em cima também. Botou um finger grip também. Para não escorregar o dedo. Outra gauchinha. Aqui mais uma corvo. Corvo SOS. E essa faquinha aqui pessoal. É uma pétala. Só que o cliente pediu. Ela menor. Ela no tamanho menor. Deixa eu ver aqui. A original é essa aqui ó. Olha a diferença. E pediu sem as talas. Sem as talas. E foi feita no aço. K100 também é essa. Ficou show essa faquinha viu. Show mesmo viu. Muito top mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a Black Friday. Que já está acabando. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Um abração. Mais uma. Um abração.